Fala aí pessoal, aqui tá chegando aqui nesse meu canal, simpático pela primeira vez. Meu nome é André, vivo aqui no litoral do Rio de Janeiro, na região dos lagos, mais precisamente aqui na cidade de Saquarema. Como o pessoal sabe aí, o verão terminou, a relativa paz do município está voltando. Estou aqui de noite, estou aqui perto da nova pracinha que foi construída ali embaixo. Não me recordo o nome da praça. Eu mostrei ela uma vez aí no canal, mas ela estava em construção. A prefeitura fez uma iluminação razoável, uma coisa bem simples lá na praça. Vamos lá comigo, vamos dar uma olhada, vou mostrar para vocês como é que está a praça. E olha essa água aqui, olha o fundo. Mesmo de noite está dando para ver o fundo. Aqui da entradinha aqui da lagoa aqui. Vamos lá, antes de eu virar a câmera e a gente seguir aqui, a gente vai caminhar aqui, fazer essa caminhadinha aqui, está tudo iluminadinho. Então, se esquece aí de se inscrever no canal e também ativar o sininho. E deixar aquele like aí, né galera? Vamos nessa? Vamos virar a câmera aqui. Olha aí, que noite agradável. Noite de outono. Caramba, hein? Olha essa imagem aqui, essa imagem aqui da ponte, da iluminação ali, refletindo na água. É muito bonita, né? Top. O canal, aí, limpinho. A quantidade de peixe que tem ali. Olha lá, dá até para ver no vídeo, está vendo? Olha lá os peixinhos. No fundo. Muito maneiro, né? Fresquinho, galera. Está na faixa, está uma brisazinha bem leve, gostosa. Provavelmente, deva estar em torno de 23 graus ou 24, não mais que isso. E um ótimo dia para, ou melhor, uma ótima noite para dar uma caminhadazinha. Olha aí, o pessoal aqui vendendo, o rapaz vendendo pizza, a menina ali vendendo cachorro quente, aquilo ali me lembra muito Niterói, aquela área ali de Charitas, entre São Francisco e as bicharitas, né? São várias barraquinhas de cachorro quente, eu não sei se ainda tem. Olha aí a água da lagoa. Muito lindo, né, pessoal? Até de noite. Vamos seguindo. A gente vai lá depois do clube. Lá onde tem a pracinha e os ônibus. Muito maneiro, cara. Olha isso. Olha o fundo aqui. Muito maneiro, a quantidade de peixinho. Olha isso. Vamos lá para cima disso aqui. Quantidade de peixinho. Olha. Vida. Olha a quantidade de vida que tem aqui. Olha. Muitos. Um pássaro ali. Olha ali. Vamos continuar. A gente vai até lá embaixo. Até lá na pracinha. Tinha um rapaz jogando tarrafa aqui ainda agora. Não sei se era para tarrafa de camarão, né? Porque a galera aí também pesca camarão de tarrafa. Ou se era atrás dos peixes mesmo. Digamos que eu não sou uma pessoa conhecedora das técnicas de pesca. Caramba, está dando para ver cardume dali, olha. Minto. O cardume está ali. Está dando para ver de longe. Olha. Siri. Siri, galera. Siri, cara. Os Siri, eles ficam andando no fundo. Muito maneiro, hein? Muito top. Mas vamos lá. Vamos lá no... Olha a pracinha lá embaixo, olha. Caminhando aqui. Olha aí. Olha aí os barcos. Essas paisagens noturnas, né? Elas ficam agradáveis, né? Aqui tem uma espécie de um... De um bar, está vendo? Um steak house. Um saquarema steak house. É um bar, né? Geralmente, final de semana, fica com bastante gente ali dentro. É um improviso que fizeram, né? Vamos nessa. Já está dando para ver a pracinha ali, mas... Lá de perto a gente consegue ver que realmente a praça ficou muito boa. Estou fazendo uma obra aqui também, olha. Saquarema Futebol Clube. Como eu já falei outras vezes, né? Quando tem algum evento aqui na cidade, pago, pago, é aqui que acontece. Tipo, o show de alguns cantores famosos, é tudo aí que acontece. Olha aí, ó. Se eu for seguindo aqui reto aqui, ó. Isso aqui é uma ciclovia. Seguir aqui reto, todo mundo sabe que a gente sai lá na ponte do Giral. E tem ciclovia daqui até lá. Daqui até na ponte do Giral. Olha lá a placa. Informativa, ó. Igreja Nossa Senhora do Nazaré, a Praia da Vila, colônia de pescadores, Lagoa de Saquarema. Ou Laguna, né? Como preferirem. Olha aí. A pracinha ficou bem urbanizada. Eu, pelo menos, é o que eu consigo... O que eu consigo ver, né? Ela ficou bem interessante. Comentem aí. Botem aí embaixo, aí nos comentários, aí. O que vocês acharam dessa obra aqui? Ficou maneiro, né? Como sempre, muitas câmeras, né? Realmente, Saquarema tem câmera pra tudo quanto é lado. Não tem como você passar despercebido, né? Se acontecer alguma coisa e as pessoas precisarem te rastrear, elas vão saber pra onde você foi. Aí, ó. Pra si ficou extremamente bem cuidado. Pra quem não sabe, né? É nessa praça aqui que os ônibus que vêm de Rio Bonito, que vêm de Cabo Frio, aqui é o ponto final deles. Eles te deixam aqui. Aí, é só você caminhar pra lá, assim, nessa direção aqui, que você já tá na Praia da Vila. Olha aí a pracinha, como é que ficou bem feito. Muito bonita, né? Esse aqui é o despachante, né? Da empresa de ônibus. Olha aí a câmera que eu te falei, tá vendo? Não é uma só, não, mano. Ali é uma penca de câmera. São cinco câmeras. Só nesse poste aqui. Olha aí como é que ficou bonitinha a pracinha. Bem ornamentada. Achei que o serviço de jardinagem ficou muito bem feito. Serviço de paisagismo, né? E botaram de colocar uma iluminação ali no centro. Olha aí. Qualidade de vida, né? E pelo menos você ainda pode vir na praça à noite. Porque... Tá vendo? Embora seja deserto, não tem risco. Não tem um risco, assim. O risco sempre existe, Mas a probabilidade de acontecer alguma coisa aqui com você é muito pequena. Aqui ainda é um dos municípios mais seguros da região dos lagos, eu tenho certeza. Agora, do estado também, né? Deve ser um dos mais seguros do estado do Rio de Janeiro. Olha aí, que maneirinho. Aqui eles ainda não acabaram. Ainda falta fazer a parte de jardinagem, o ornamento aqui do jardim, né? Olha como é que ficou bonito. Mas vai ficar bonito, né? Colocaram uma iluminação ali, né? Muito legal. Aprontaram o campo, né? O sintético. O parquinho das crianças. Tem dois, tem um aqui, tem um outro ali, ó. Onde o pessoal estava. Aqui já é a lagoa, né? Olha o campo, como é que ficou. A outra vez que eu mostrei, foi de dia e o campo, ele não estava pronto. Ele não tinha nem as grades ainda. Agora já está até com grama. Eu não sei se a praça já foi inaugurada. Né? Não sei. Mas olha aí como é que ficou bonito. Olha o sintético. Grama sintética. Maneiro, né? Extremamente De bom gosto, né? Assim, na minha opinião Eu realmente gostei. Ficou uma pracinha bem simpática. Aí os ônibus Tá ligado. Aqui, ó. Aqui é só pra informar que tem uma lâmpada de LED aqui, ó. Tá vendo? Provavelmente isso aqui vai ser aceso, ó. Aqui, ó. Vai ficar maneiro. Muito maneiro. Até ali no finalzinho dela, ali. Olha aí. Olha aí. Praticamente toda praça aqui em Saquarema, ela tem um campo de grama sintético. Toda. Agora já pra lá, já começa a entrar no bairro do Areal. Olha aí como é que ficou. Muito maneiro, né, cara? Muito top. Sali assim, ó. Dá a volta completa. Quem diria, né? Uma cidade com menos de 100 mil habitantes. A gente tem essa qualidade de vida toda, ó. Incrível. Não sei se sentir seguro de fazer esses vídeos noturnos, né? Bom, por enquanto ainda é assim. Tomara que fique por um longo tempo com essa paz. Que a cidade, né, tenha mais policiamento preventivo ou extensivo. É, todo tipo de tática aí que eles usarem. Pra gente permanecer com essa paz aí, ó. Coisa incrível. Aqui a lagoa aqui já fica com a água um pouco mais turva. Mas até assim, aqui ela tá um pouco mais menos turva do que o de costume, tá vendo? Tá dando pra ver o fundo também. Top. Top demais. Muito bonito, né, pessoal? Você vê uma obra bem feita, né? Aqui eu tô aqui na orlinha aqui, ó. Daqui dá pra ver o barro do Areal, tá vendo? Essa aqui é a orla do Areal. Você seguindo aqui nessa direção aqui, ó. Você sai lá na ponte do Giral. E é ali que domingo fica cheio, né? Essa orla aqui, dia de domingo, fica, ó. Botadaça. Aconselho que vocês venham conhecer. Se você não conhece ainda, né? Falta de convite não é. E se você tá chegando aqui nesse canal pela primeira vez, no finzinho aí do vídeo aí vai aparecer uma caixinha aí com uma playlist aí aleatória. E também tem um playlist dividido por cidades aqui da região dos lagos e as cidades que eu passo e eu já gravei vídeo. Bom, vou finalizar esse vídeo por aqui. Aí. Top pra casa subir esse vídeo, porque já é tarde da noite, mas eu subo o vídeo qualquer hora que for. Se vocês não verem, né? No dia, vem em outro, ou de dia, ou no seu serviço, ou... Aonde você estiver. Prera. Até mais. Até o próximo vídeo. Tamo juntão. Valeu. Fui. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.